Bem, falar sobre a carne é falar sobre hábitos de consumo que podem prejudicar o meio ambiente. Quando alguém come carne, ela não está comendo só um pedaço gostoso de bicho, ela está comendo a história de um ser vivo que necessita de muita quantidade de água e alimento para sobreviver e para viver. E que vai servir somente para alimentar poucas pessoas, porque quem tem acesso hoje à carne no Brasil e no terceiro mundo em geral, são só a minoria das pessoas. Então, quando a gente vai prestar atenção no nosso prato e ver um prato bonito com cereais, arroz, feijão, hortaliças, você pode até incluir a carne na sua dieta. Mas pense bem no que você vai estar fazendo, porque você vai estar exercendo pressão sobre os recursos naturais e sobre o meio ambiente e também na sua saúde. É isso, fica isso para a nossa reflexão. Carne é bom. Não gostei. Carne não é legal. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Tchau!